Escuta minha bênção, nesta noite eu quero falar pra você um algo. Você olhou e disse, tá tudo perdido. Jesus me trouxe nesse vídeo, nessa noite, pra te dizer, o dia pode ter sido um processo, mas nessa noite tem resposta. A Bíblia vai te dizer que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem. Eu quero dizer, não sei quanto tempo tu estás chorando, mas nessa noite o Senhor manda te dizer, prepare o culto da vitória, porque tem uma grande resposta à providência do céu chegando na tua história. Alguém vai ficar sem entender, porque o teu Deus manda te dizer nesta noite, tão somente engrandeça, agradeça, porque está chegando nas tuas mãos uma grande promessa. De muito tempo que tu tem pedido, clamado ao Senhor, tu tem chorado. E Deus me manda te dizer nesta noite, filha, está feito. E quando Deus bate o martelo, está feito, creia, confie, não desista, ainda que todo mundo não acredite no seu milagre. Mas eu e você temos que acreditar, porque é pra mim e pra você que esse milagre está sendo gerado. E nessa noite o Senhor fala pra você, filha, não desista. Continue, porque se Jário tivesse desistido do seu milagre, a sua filha, está lida, não tinha voltado a viver. É preciso crer, é preciso ressuscitar esse sonho. Sonho que você perdeu, que você esqueceu, que você acha que não tem mais jeito. Faltando fé, eu quero te dizer, Jesus, nesse dia de hoje, nessa noite está te dando uma injeção de ânimo. E manda te dizer, filha, filho, eu sou contigo. Eu sou contigo todo o tempo. Muitas vezes tu estás cansado, chorando, eu estou te ouvindo. Mas pela luta tão grande, você não tem sentido a presença dele do teu lado. Mas ele manda te dizer, ele te carrega no colo, quando você não pode mais andar. Eu quero te dizer, nessa noite tem vitória chegando. Te prepara, porque antes de amanhecer o dia, o Senhor tem uma resposta grande pra o teu coração. Levante a sua cabeça. Nessa noite, Deus é providência. Deite, dorme, descansa em paz. Porque o Senhor cuida de você, nos mínimos detalhes. O Salmo de Davi diz, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me fez habitar em segurança. Eu quero te dizer que a tua segurança é o Senhor. A tua confiança, nessa noite, é o Senhor. O Deus que vê, que contempla as tuas lágrimas, as tuas dores. Nessa noite, Ele manda te dizer, se prepare, porque o inverno está passando. O dia de tu cantar está chegando. Levante a cabeça, minha irmã. Levante a cabeça, meu irmão. Não desista desse projeto, que o Senhor é na tua vida, ainda que o mundo todo duvide. Mas você é quem tem que acreditar que o Senhor está mudando essa história, nessa noite. Tão somente recebe força. Tão somente recebe o milagre. Tão somente recebe, nessa noite, poder de Deus. Força pra continuar. Fé, porque nós precisamos. Estamos chegando na reta final do ano. E muitas vezes, você pode até olhar e dizer, até hoje não aconteceu nada. Aconteceu o livramento. Deus estendeu as mãos. Deus livrou alguém da tua família. O Senhor livrou uma enfermidade. O Senhor chegou onde tu não pôde chegar. Agradeça. Seja grato. Mesmo na prova, porque quando tu agradece na prova, a vitória vem. Eu quero te dizer que a tua vitória é muito grande. Não desanime. Nessa noite, ore ao Senhor. E agradeça a Ele pelas maravilhas, pelos milagres. Por tudo que Ele tem feito na tua história. Porque Ele é justo, Ele é fiel, Ele é o teu amigo. E Ele não vai deixar você sozinho, ainda que todos te abandonem. Todavia, o teu Pai jamais te abandonará. Recebe no nome de Jesus. Deus te abençoe.